E aí, galera, beleza? Vamos voltar aqui com o Martha's Dead, galera. Acho que é o final do jogo, hein, galera. A gente não tem muito objetivo pra fazer. Tem, tipo, que ligar pro Donatilio, que é, no caso, o pai. Ou pai, não. Acho que é o padre, né? Mas vamos antes tentar ligar pra, tipo, comando alemão, 185. Vamos ver o que que dá. Um, oito. É, o pai dela tá morto, né? Então, meio que não vai dar em nada essa ligação. Agora não, não vai dar em nada. Vamos ligar direto pra esse Donatilio? Vamos logo, que é o padre. 6938. Nove. Três. Oito. Vamos ver o que vai dar. Socorro, né? Padre, me aiuti. Sono tutti morti. Il babbo. La mamma. Tutti. Giulia, vieni subito da me. Non stare da sola. É pericoloso. Vieni in paese. Potrai stare com me e me racconti tudo. Va bene? Ah, beleza. Ok, padre. Va bene, padre. Ma prima voglio giocare un po'. Giulia, non fare fesserie. Vieni subito qui in paese. Como assim? Como assim? Ela vai brincar com a marion... Como assim? Como assim, cara? Vai brincar com a marionete primeiro? Não entendi. Eu tenho que ir embora, mano. Pera aí. Eu já fiz o teatrinho de marionete. Isso eu tenho que fazer de novo? Eu faço mais uma vez? Deixa eu ver. Não, não faço mais não. Já fiz. Beleza. É que eu tinha que ter ligado antes, né? Vambora. É, mano. Os soldados destruíram a casa toda. Será que agora eu consigo colocar a carta? Lá no lugar que eu tinha... Nossa, mano. Avião. Olha os aviões, cara. A cidade pegando fogo. Porra, mano. Invasão com força total aqui. Os americanos. Vambora. Não posso andar essa encaixando a piada. Ué. Se eu pegar a escada, vai acabar. Provavelmente. Eu acho que é isso. Se eu pegar a escada, ela só vai seguir o caminho. A escada. Escada não. Bicicleta. Caralho. Como é que eu pego a bicicleta, então? Se o jogo não me deixa pegar. Oh. Eu acho que bugou, galera. O jogo não me deixa pegar a bike. Ih, o jogo não me deixa pegar a bicicleta, cara. Como é que eu vou pegar a bicicleta, se a bicicleta tá parada bem ali, cara? Como é que eu vou pegar essa bicicleta? Se o jogo não me deixa. Olha isso, cara. Olha isso. Eu não vou zerar o jogo. Eu não vou zerar mais Martha's Edge. Eu não vou mais zerar o jogo. Meu Deus do céu. Eu não vou mais zerar Martha's Edge. Ah, agora foi. Beleza. Mas ela... Ela não vai pra onde eu quiser, eu acho. Ou ela vai? Vamos ir ali... Vamos ir ali deixar o bilhete que a gente tinha que deixar. Será que é aqui, mano? É aqui mesmo que a gente deixava o... A linha gótica. Tem esse bilhete aqui pra gente deixar. Vamos deixar. Bilhete não, né? A foto com o mapa do pai. Será que... Se é que vai fazer diferença essa missão, né? Vamos dar uma olhada aqui, antes de ir embora? Talvez a gente tenha alguma foto pra tirar, alguma... Ah, olha só. Tinha esse lugar aqui pra gente olhar. Vamos tirar uma última foto, né? Beleza, longe demais. Cadê o flash? É que pariu. Tá, peraí. Vamos lá. Tá longe demais do quê, exatamente? Ah, beleza. Da cruz. Escuro demais fora... Por que que tá escuro demais, porra? Fora de foco. Como assim, escuro? Eu tô com o flash ativado, não tô? Eu tô com o flash ativado, desgraça. Hum, peraí. Eu quero tirar uma foto... Uai, tá escuro demais, mas por quê? Se eu tô com o negócio ativado. Ah, peraí. A foto é aqui. Peraí. Bom jogo. Do que que eu tenho que tirar foto exatamente, jogo? Tem foco. Escuro demais. O que tá escuro demais? É a cruz? É o quê? É pra tirar foto por trás do negócio? Meu Deus. Eu não sei o quê que eu tenho que tirar foto. se é a cruz ou se é a... Por que que o jogo tá falando que tá escuro demais? Opa, exposição. Apareceu alguma coisa aqui. Exposição. Olha esse jogo, mano. Tá, vamos lá. Tá em foco. Essa foto tá difícil de tirar, velho. Porra, longe, objeto enquadrado, escuro. Tá com flash, cara. Como assim? Escuro demais. Eu tiro a... O tripé tá aqui. Normal. Essa lente aqui, tá? Essa lente é ruim. Filtro. Não, o filtro tira... A parada aqui. Parece que não faz diferença se eu tô com flash ou não. O jogo não faz diferença. Não, peraí. Inclinação... Eu acho que a altura seria... Aí, tá enquadrado o jogo. Vamos tirar. Não, cara. Não dá pra tirar assim, senão não tem progresso da história. Mano. É a cruz, cara. Tô entendendo por que que o jogo fala que tá escuro, cara. Olha isso. Fora de foco. Escuro demais. Eu não tô acreditando nisso, galera. Olha isso, cara. Olha como é que eu consigo tirar foto, velho. Caralho. Peraí, na moral. Não, não é possível. Guarda essa câmera. Como é que eu guardo essa merda? Tem alguma coisa errada aqui, cara. Isqueiro. Será que eu acendo alguma coisa aqui? Eu queimo algo aqui? Que não é possível, cara. Daqui tem como tirar? Vamos ver se a gente consegue tirar daqui. Não, ela apaga o isqueiro. Filha de uma puta. Vamos lá. Vamos lá. Ajustes. E junto com o tripé. Liga isso aqui. Longe demais. Fora de foco. Tem foco. Escuro demais. Longe demais. Escuro demais. Ah, cara. Já era, então. Isso aqui já era. Isso aqui era provavelmente só durante o dia que tirava a foto aqui. Tem foco. Longe demais. É, o jogo não vai. Não adianta. Acho que eu vou só largar isso aqui, mano. Qual que era o filtro que tirava a foto à noite? Esse aqui é mais ou menos esse aqui. Acho que já era, mano. A gente não vai conseguir fazer essa parte aqui do jogo. Porque tá de noite e a gente não consegue tirar foto. Vambora. Vamos só ir embora e zerar o jogo, né? Ou a gente consegue tirar por aqui pelo lado. Eu queria fazer essas charadas que o jogo manda. Vamos lá. Parece que já era. Tá enquadrado, mas tá muito escuro. Não adianta. Vambora. Chega. Chega de tentar. Chega de tentar fazer tudo. Vambora. Adeus. Deixa eu ver aqui as missões. Não tem mais missões. A linha gótica. Use o telégrafo. Não, vai se foder. Não vou usar telégrafo nenhum, não. Ou eu uso o tel... Acho que não tem mais nem como, mano. Porque se eu tentar usar o telégrafo aqui... E ir embora de novo... Não. Não. É, eu tinha que usar o telégrafo. Vamos lá ver se... Espera. O telégrafo é lá na casa, mano. Será que eu consigo voltar? Eu acho que nem voltar eu consigo. Vamos ver. Ah, eu consigo voltar. Se for muito complicado o telégrafo, eu não vou fazer não, tá? Eu vou só esquipar essa missão. Eu não vou fazer ela não, porque eu não tô afim não. Eu quase não consegui pegar a bicicleta, mano. Tão bugada que tava a bicicleta na parede. Ah, bugou de novo a bicicleta aqui. Eu não consigo tirar a bicicleta daqui. Olha a merda. Vai, bicicleta. Boa, agora foi. Vamos sair. Beleza? É... Como é que era? Senha, cidade, em chamas? Se é que vai adiantar alguma coisa usar o telégrafo, né? É, cidade em chamas, não era? Cadê? Cadê, 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 cadê? Cidade em chamas. Tem que dizer que eu coloquei a parada, né? Puts, como é que era? É... Mapa, posicionado... Câmbio. Acho que é. Mapa, posicionado, câmbio. Vamos ver. Porra. A foto do mapa foi posicionada. Beleza. Foto. Do mapa. Posicionado. Câmbio. Vamos ver. Se a gente conseguir... Aí, foi. Eles vão mandar de volta... Ah, não. É aquela merda de novo, galera. Eles vão mandar de volta. Beleza. Agora eu tenho que adivinhar as palavras? Aí é foda, mano. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Um traço, um ponto. Um traço, um ponto. Um traço, um ponto. Seria... Entendido? Vamos lá. Vamos lá, galera. Tanque. Posicionado, talvez. Câmbio. Forse c'è um modo migliore per dirlo. Não, não, não. Peraí, vamos lá. Tanque. Tanque localizado? Seria? Confirmado? Tem localizado aqui? Tem localizado. Câmbio. Câmbio. Tá. Envio, menos duas palavras. Recebido... General? Recebido, general. Ah, não. Recebido, câmbio. Câmbio. Recebido, câmbio. Opa, peraí. Fiz errado. Beleza, eles estão mandando mais uma. Meu Deus do céu. Ah, vamos lá. Ah, vamos lá. Tudo bem. Vamos lá. Encontre... Armas... Depósito... Perto... Floresta... Câmbio, eu acho. Um depósito de arma no bosco. No meu bosco. Lo cercherò. Recebuto. Beleza. Recebido, câmbio. Vamos lá. Recebido, câmbio. Beleza. 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 E aí Bora lá Galera, aparentemente Aparentemente o meu jogo tá bugado E eu não tô conseguindo resolver isso aqui, ó Praça Bandeira Deixa eu ver Era Poste, luz, se eu não me engano Luz, poste Certo Comunicações Vamos tentar o contrário de novo Tentar de novo agora Praça, bandeira, poste Luz, perto Comunicações Não funciona, tá bugado Tá bugado, galera Ahn Vamos lá Praça Bandeira Poste Luz Vamos botar do lado ao invés de perto Do lado Comunicações Comunicações Seguir a história Seguir a história, então Olha lá, mano Era pra usar o telégrafo Pra fazer essa linha gótica Sei lá Não tá indo Foda-se Vambora Já que o jogo não quer deixar a gente fazer A gente não faz Ou bugou Ou simplesmente Não tem como fazer Porque Porque a gente tá no final, né Por tá no final do jogo Não tem como fazer Ah, não A escada não sobe aqui, cara Eu tinha me esquecido A escada Nossa, eu cismei com A bicicleta não sobe escada, velho Vambora Vambora Bicicleta não quer subir A gente vai pelo outro lado Vamos vazar Vamos vazar, mano Não deu pra fazer a missão Foda-se Vamos lá pra cidade Tchau, casa E aí, mano Eita, porra Foi Ok O capítulo a seguir Contém cena de automutilação Que o jogador pode ficar desconfortável Com a cena Gostaria de ver a versão censurada Versão censurada Não Vambora Quem não aguenta Amor Os caras Li avevano uccisi Todos E era culpa minha Avevano a minha etapa Alcuni Eram Nostri amici Não pensei que seria andado assim, mas era claro, o que eu esperava? Eu senti uma vigliacca, mas o que eu pude fazer? Eu devia ter ter meu pai? Era meu pai e o amava. Lapo era meu amigo e o amava. Da que parte eu estava? Eu ouvava só o meu coração. Pensava que fosse certo. E, invece, era a coisa pior da fazer. Caramba, mano. Tá, a gente chegou na cidade, é aí. Não tem objetivo, a gente não pode ver os objetivos. É aqui? Onde que a gente tem que ir? Olha, a porta abre, hein? Será que é aqui? Nossa. Uma igreja cheia de marionete. Beleza, mano. Vamos ver o que tem aqui. Eita porra, clarão. Vamos ver o que tem aqui. Não sei como andarono as coisas. Recordo só uma grande luz e, depois, me estavam fazendo fotografia. Um homem vestido de branco. Um doutor, imagina. Me fazia algumas perguntas. Mas eu não sabia o que estava me perguntando. Eu escreveu algo sobre um fogo. Duas enfermiere me portaram via. Ero em manicomio. Donne que falavam da solas. Alte que piangevam. Alte que se consparavam com seus próprios escrementos. Depois eram as violentes. As que tentavam de fazer mal em todos os modos. Era uma jovem dona que se masturbava todo o dia. Descubriam-se. Ininterrottamente. Fino a lacerarsi i genitali. Allora la legavano a letto e lei urlava. Vestemmiava e delirava per giorni. Finché le ferite non morivano e... Slegata. Riprendeva la sua attività. Nossa cara. Quella donna ero io. Poi cominciarono a farmi delle iniezioni. Scuotevano tutto il corpo. Mi roppi un paio di vertebre e una caviglia. Si chiamava Cardiazol, mi sembra. O qualcosa del genere. Ero come un fuoco che non si vuole spegnere. Quando sembra soffocato, Eccolo che divampa più forte di prima. Alla fine, però, Vinsero loro. Smisi di urlare, Di masturbarmi. Smisi anche di pensare. Non ci fu più bisogno di alcuna terapia. Qualcosa era morto dentro di me. Ma ciò nonostante mi ostinavo a proseguire in questo viaggio doloroso. Ero più forte di quanto avessi mai potuto immaginare. Caramba! Sì, sì, sì. Amém. O que é isso aqui, cara? Caralho, mano. A gente não ia encontrar o padre, cara? Quem é você? Espera, espera. Eu quero respostas. Não vou embora. Parla-me de Marta. Por favor. Ok. Hum... Uai. Marta morreu. Marta é morta. L'ho uccisa per impossessarmi della sua vida. Non troverò mai pace per quello che ho fatto. Temevo che fosse così. E la mamma... Uai, ela morreu também? La mamma é morta. Nessuno lo sa meglio di me, purtroppo. Inutile cercare di illudersi. Eu fiz o que eu penso de ter feito. Sim, maledição. É sucedido realmente. L'ho feita a pezzi e l'ho seppelita sotto o ponte. Todo o sangue. Oh meu Deus. O meu Deus. Lo sapevo. E o babbo... Anche questo é successo veramente. Uai... Aconteceu non é? É successo veramente. L'hanno sparato davanti a me. Paura. Dolore. Vergogna. Non riesco a rimuoverlo. Ma neppure a riviverlo. Purtroppo lo sapevo già. E... La tata... E... Povera tata. Lei non c'entrava davvero nulla. Ma é morta nella nostra villa. I bombardamenti. Noi ci siamo salvati rifugiandoci per tempo a casa sua. Privilegi di gente ricca. I sentimenti contano poco. Povera tatina mia. Eu non sei se a babà realmente morreu. Povera a chiedere di Lapo. Non mi lembro. O Lapo morreu. Os soldados matarono ele. Ele morreu, uai. Lapo è morto. È esploso su una mina. Amico di una vita. Si era messo nei guai. E ha pagato. Come ricordavo. Purtroppo. Un'ultima domanda. La gravidanza. Ma no. Marta tava gravida? Marta era incinta. O erai eu? Il suo bimbo deforme è morto con lei. Quanto dolore. Ma ora basta. Tutte queste domande sono inutili. Non è vero. È tutto dentro di noi. Basta girare lo specchio. Non è tutto solo il riflesso di un'essenza inconoscibile. Poco più di uno spettacolo di marionette. Beleza. Io non sei se è certo se a mia personaggio solo inventò. Vai. Braccia pronte a tutto. Braccia pronte a tutto. Anche ad uccidere. Braccia. 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 Nossa, ela vai despedaçar inteira, cara. Eu não posso viver assim, não é verdade? Eu penso nisso, não devo me preocupar, vou dormir se posso. Eu penso nisso. Nossa, cara. O que vai rolar? O que vai rolar? O 26 de julio San Casciano foi bombardeada e a chiesa foi destruída. Mas eu não era lá, eu já em manicomio. Eu ainda não era morta. As bombas não me deram morta. E eu era sopravvissada também a mim mesma. A prova mais absurda. A prova mais dura. Mas a guerra agora é terminada por tempo. Lá fora e, sobretudo, dentro de mim. Ero da parte errada do cancello. Mas agora posso voltare a página. Caramba, cara. A vida está abrindo de novo as suas portas, não é verdade? Se não tivesse sido tão fortunada da sopravvivere a mim mesma, eu teria tirado tudo. Nós pensamos que os pericolos siano em torno a nós, prontos para agredirmos. Mas aqueles mais subidos e ingânevíveis são dentro de nós. Eles cresceram sem que nos rendemos contos. Eles nos fazem sofrir e nos empurram e nos empurram a perder o senso e o respeito de nós mesmos. Eu queria pedir ajuda. Mas era só. Essa é a minha história. Obrigado por estar aqui, por ter me ouvido. Agora estou pronta para ir. Quanto você quiser para chegar a casa? Acabou? Acabou? Nossa. Por que? Caraca, mano Será que eu fiz o final bom? Será que eu fiz o final ruim? Eu não tenho ideia, cara Vou me ignorar os créditos Galera, eu gostei do jogo, cara Eu achei um jogo legal Eu queria ter feito as missões secundárias Mas parece que ou eu demorei muito pra fazer E não dava mais Ou bugou, tá ligado? É provável que tenha Como eu demorei muito pra fazer as missões secundárias O jogo deu uma bugada 81% do jogo Caramba, cara 81% Beleza E aí, zeramos E aí? O loading, a igreja A igreja Lembranças Ah, mano, acabou, galera Acabou, mano Talvez eu jogue esse jogo de novo no canal Dificilmente eu vou jogar de novo Cara Eu achei um jogo bem legal Curto ele Se eu tivesse feito dois vídeos Três vídeos só De, sei lá, uma hora e pouca Dois horas Eu teria zerado ele muito rápido E as missões secundárias São interessantes A gente tinha que descobrir O que aconteceu lá Naquela parada lá Dos guerrilheiros Mas é isso, mano Eu vou encerrar por aqui Beleza? Então, esse foi Martha's Dead Falou Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui Eu vou encerrar por aqui A CIDADE NO BRASIL